Você que começa agora a assistir o Falando Nisso, estamos ao vivo com você até as duas horas da tarde. Pode participar, mandar perguntas, sugestões de temas para a gente trazer aqui e para te ajudar, tá bom? A trazer mais informação. O assunto de hoje vai ser bem legal. Todo mundo gosta, eu tenho certeza. Vamos ver. O Falando Nisso está começando. No estúdio é dia de falar sobre saúde bucal com o doutor Otávio Fonseca, diretor da clínica Ortovip. E também a gente vai ficar sabendo o que está rolando de fofoca na internet. E as notícias direto da Bandivale FM. Hoje é quinta-feira, dia 28 de novembro. O Falando Nisso começa agora. A gente começa então o nosso programa com uma mensagem para você, especial para você. As pessoas que você precisa se afastar na sua vida, se afaste delas, ó, bem quietinho, em silêncio. Pois elas sabem exatamente, com certeza, o que fizeram para merecer a sua distância. E tem que fazer isso mesmo, né? Para a gente não se contaminar e ficar ainda mais triste. Mas aqui é só alegria, gente. Porque tem vários prêmios para você. Não falando nisso, vamos fazer o sorteio já, já. Primeiro, de um kit para o seu animalzinho de estimação com vários produtos da Polipet. Ó, tudo isso aqui para uma única pessoa, tá bom? Tem o segundo kit, que é uma escova elétrica da OrtoVip, com outros produtos que estão nessa cesta também. E o kit Verão da Cicrede, com cadeiras de praia, cooler. Tem também os bonés que nós estamos usando. Todas as informações para você concorrer a esses três prêmios estão no nosso Instagram. Arroba Falando Nisso Band, tá aqui para você. Você pode seguir a gente também. Lá tem um passo a passo, tá? Para você participar do sorteio. Seguinte, já é amanhã, né? Amanhã, gente? Dia 29 já? Vamos fazer o sorteio aqui, tá bom? Lembrando que se você for sorteado, precisa vir aqui à TV para retirar o seu prêmio. Na TV Band Vale, em São José dos Campos. Agora a gente vai mostrar a pergunta da nossa enquete de hoje. E você pode respondê-la também pelo nosso WhatsApp. E tá aí, olha. Você gostaria de fazer algum procedimento estético para o fim do ano? Hashtag sim, hashtag não. Acredito que a maioria vai dizer sim, né? A gente sempre quer melhorar um pouquinho a nossa aparência, o nosso sorriso. E aí no terceiro bloco a gente mostra o resultado. Pois é, o verão tá chegando, as festas de fim de ano também. E muita gente aproveita esse momento mesmo para melhorar algo que incomoda no rosto. Afinal, todo mundo, né? Quer se sentir bonito, confiante, sai bem nas fotos. Então, hoje a gente vai falar sobre procedimentos estéticos para o rosto, nesse primeiro bloco, pelo menos. Com o doutor Otávio Fosseca, diretor da clínica Ortovip. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde, Águila. Boa tarde para você que está nos assistindo. E é sempre muito bom estar aqui falando sobre saúde bucal e também sobre como melhorar a estética facial. É, tudo que vem para melhorar a gente gosta de saber, não é mesmo? Doutor, a gente sabe, né? Natal está chegando, ano novo também. As pessoas muitas vezes acabam se sentindo inseguras por causa de problemas relacionados tanto a estética facial quanto também a saúde bucal, né? E tem perguntas sobre este assunto que o nosso amigo Lucas Sanseverino gravou antes de sair de férias, tá? Oi, estou aqui no Açaí Colinas pensando então sobre o assunto de hoje junto com a Heloísa. Pensando na beleza agora para as festas, né? Para o Natal, ano novo. A gente quer estar bonito para ver a família, né? Claro, com certeza. Você acha que a combinação de um sorriso bonito vem, na verdade, também com o rosto bem cuidado? Com certeza, tudo a ver. Você acha que a harmonização facial pode ajudar até no sorriso? Eu acho. Vamos pensar com o doutor Otávio então. Quais os procedimentos que podem ajudar a gente a dar um up pensando não só no sorriso, mas na face também? Pois é. Doutor, conta para a gente, né? Quais são os procedimentos? Gente, a Ortovip, ela não só cuida da sua saúde bucal, mas também da aparência do rosto. E uma coisa tem tudo a ver com a outra, né doutor? Exatamente, né? Eu sempre digo que é um quadro completo, né? Se você faz uma boa harmonização, mas você não está com o seu sorriso em dia, parece que a coisa não combina uma coisa com a outra. Ou mesmo que você também tenha um lindo sorriso. Mas você pode dar um up, né? Na relação de pele, né? Melhorando as condições com a harmonização facial. Eu acho que aí você completa todo esse ciclo aí, né? Como se fosse um quadro mesmo, né? Olha, agora a gente vai ver um vídeo mostrando alguns procedimentos que a Ortovip faz. E, na verdade, é um vídeo também com uma paciente que passou por esses procedimentos. Vamos dar uma olhada. Exatamente, vamos lá. Tá preparado? A Valéria de antes e a Valéria de agora, eu posso te afirmar que teve uma transformação muito grande. Você vai, arruma o cabelo, faz maquiagem, tudo, mas aí você vai rir, os dentes não estão harmonizando com o rosto. O atendimento aqui na clínica foi esse indicado. O resultado que eu tive foi muito satisfatório e foi muito rápido, porque com a prótese que era de poucos dentes, eu não conseguia, não conseguia falar direito, eu não conseguia ficar segurando, né? E fora o constrangimento de ir num restaurante, ter que tirar aquela prótese, porque eu não conseguia comer. A Valéria de antes e a Valéria de agora, eu posso te afirmar que teve uma transformação muito grande. Olha só, já mostramos todo o resultado, né, doutor? Tanto do rosto quanto da estética bucal e realmente faz uma diferença, né? Faz bastante diferença, né? Agora vamos ver como é que a gente chegou nesse quadro, vamos como era e como ficou, como ela está hoje, né? Vamos lá. Doutor, vamos falar então, antes que o pessoal já posiciona esse vídeo para nós mostrarmos, quais os procedimentos da parte estética, da parte facial, que a OrtoVip pode fazer pelos pacientes? É, a gente sempre começa com o básico, né? Que a gente gosta muito de cuidar da pessoa usando os mesmos materiais que ela mesmo produz, né? Que é o microagulhamento, utilizando o plasma rico em fibrina, né? Tem a toxina botulínica, que nós vamos falar um pouquinho também, que ajuda muito. E são procedimentos assim, que você faz e já vê o resultado quase que imediato, né? A toxina botulínica, aproximadamente 48 horas a 72 horas, você já consegue ver o resultado, né? Mesma coisa acontece com o microagulhamento. Outra também, que é uma vedete, né? É a ultrassom microfocado, que você também vê o resultado quase que imediato, né? Ele vai se estabelecendo, mas você sai já no dia que você faz o procedimento e você já sai da condição, da cadeira, vamos dizer assim, você já vê algum resultado ali na condição que você procura dentro da harmonização. E, obviamente, que tudo isso tem que ser muito bem indicado, né? Como é que é bem indicado? Você vê quais são os procedimentos que vão ser realizados, qual é o desejo do paciente, obviamente, e verificar como é que a gente pode melhorar, sim, dentro da harmonização, a beleza desse paciente ou da paciente, né? Realçando com isso aquela beleza que a pessoa já tem. Agora sim, a gente vai ver os procedimentos que a Valéria fez, inclusive o antes e depois, né, doutor? Exatamente, vamos lá. Então, esse é o procedimento de microagulhamento, né? Que são pequenas perfurações que nós fazemos na pele, para que a gente possa estimular a formação de colágeno, né? Através de um pequeno processo inflamatório que ocorre ali na pele, nós podemos associar esse microagulhamento ao plasma rico em fibrina, nós tiramos o sangue do paciente, levamos a uma centrífuga para separar as células vermelhas da fibrina, a parte clara é a parte que nós vamos usar para fazer o procedimento, depois que você faz o microagulhamento, você já coloca esse material, você faz sobre a pele e também injetando, o que já dá, já, até uma condição de preenchimento, né, de estímulo ali. Olha que interessante, e fica natural, né, doutor? É bem natural e do paciente, né, vamos dizer assim. Essa toxina botulínica, ela tem como finalidade diminuir a contração muscular, né, e com isso você, aquelas, quando você faz aquelas caretas, assim, você melhora. Olha, dá para ver antes e depois ali. Sim, bem legal, né? Muito bom. E você tem essa condição, sim, né, você diminui as expressões de envelhecimento, principalmente relacionado às contrações musculares. Ótimo. A gente viu ali na primeira parte do vídeo, mostrando como é feito o microagulhamento, né, a gente fala, nossa, microagulhamento. Gente, eu fiz lá na OrtoVip, assim também como o ultrassom microfocado, e são procedimentos que depois você vê o resultado e não fica com a cara inchada, e não fica com o hematoma, sabe? É ótimo para fazer agora. Microagulhamento, doutor, a gente fala assim, às vezes assusta, mas não dói, né? Não, é feito um procedimento, coloca-se uma máscara, né, com anestésico, né, você deixa ali por alguns minutos, depois você tira. Não é uma, nós não ouvimos queixos dos pacientes com relação à incômodo ali. Então, é feito com muita tranquilidade, lógico, tem que ter sempre um preparo para isso, mas geralmente as pessoas fazem sem grandes aborrecimentos com relação à incômodo, não é o que está fazendo lá o microagulhamento. Ótimo. Seguinte, pessoal, pode mandar pergunta, participar hoje, pode perguntar sobre procedimentos estéticos, né, que a Ortovip faz, você viu aí alguns exemplos, mas também pode trazer perguntas aqui para o doutor Otávio sobre saúde bucal. Olha só essa cesta aqui, cesta bonita, que a Ortovip também está deixando aqui de presente para você. Só que aí, para ganhá-la, primeiro que você tem que colocar a hashtag Ortovip e a sua pergunta sobre saúde bucal para o doutor Otávio Fonseca, combinado? Aí no fim do bloco, no fim do bloco, no fim do programa, a gente faz o sorteio ao vivo aqui para você. Doutor, vou pedir licença agora para a gente, para as nossas notícias regionais, viu? Hoje em São José dos Campos acontece um dos maiores eventos de logística e comércio exterior da região. E aí a gente vai bater um papo ao vivo com o repórter Luiz Eugênio, vai contar melhor. Eu sei, Eugênio, que esse evento começou logo cedo, né, com programação. Conta mais para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Águida. Boa tarde, doutor Otávio. Todos que nos acompanham em casa também estão acompanhando, falando nisso. Nós estamos aqui em São José dos Campos, no distrito de Eugênio de Melo, onde fica o PIT, o Parque de Inovação Tecnológico, o antigo parque tecnológico, onde acontece, nesse momento, a Log Vale. A feira já está na sexta edição, aconteceu durante mais seis anos, mais cinco anos, mostrando que é algo que realmente traz investidores aqui para a região do Vale do Paraíba. E nesse ponto aqui, são mais, são dezenas de estandes que são apresentados, eles mostram as tecnologias e também atraem novos investimentos aqui para a nossa região. Como você falou, a Águida, a feira começou às oito horas da manhã e vai até às seis da tarde, até às dezoito horas, nessa quinta-feira, aqui no Parque de Inovação Tecnológica. A feira é livre, então quem puder vir, quem quiser vir aqui, é só vir acompanhar os estandes, ver as novidades, ver as tecnologias. A gente vai mostrar um pouquinho do movimento aqui também, a gente vê que tem bastante gente participando. A prefeitura afirma também que há palestras, debates técnicos que acontecem aqui. São 54 expositores, viu, Águida, com tendências, soluções, para os setores de logística e comércio exterior também. A feira reúne investidores, empresas, intensifica a geração de novos empregos e aquece a economia regional. Esse é o objetivo. O público-alvo do evento são executivos, empresas de tecnologia, transporte, despachantes, aduaneiros, estudantes, entre outros interessados. A gente falou de estudantes aqui, porque durante o tempo que eu estive aqui na feira, muitas escolas, realmente muitos estudantes de logística, estiveram aqui para acompanhar. Tivemos um problema com a nossa comunicação, mas o recado foi dado, viu? Obrigada, Eugênio, pelas informações. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre saúde bucal, tem fofoca, previsão do tempo e muito mais. Até já! Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com três emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale. Uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1, e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com cinco horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região, com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A TV FM. A Rádio, que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Stereo Bami. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte, com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandivale.com. No portal, você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse. De volta com o Falando Nisso ao Vivo, 1h16, que imagem bonita, né? Do Saco da Capela em Ilha Bela. Muito calor no litoral norte neste momento, fazendo 33 graus de temperatura. Pode dar uma refrescada mais para o fim do dia. Há probabilidade de chuva para a Ilha Bela e para os próximos dias. Depois você vai conferir na previsão do tempo, tá bom? Você tem uma BFF, gente? Na Unifael, você tem a Best Fried Forever. São ofertas exclusivas de Black Friday para você chegar com tudo no mercado de trabalho. Só a sua best faz isso por você, né? Quer saber por que a Unifael é a sua best? Porque é a maior especialista em EAD do Brasil. Trazendo cursos de ponta com conclusão a partir de 18 meses. Ou seja, sua graduação pode estar mais próxima do que você imagina. E o melhor de tudo é que você pode estudar onde e quando quiser. Com mensalidades a partir de R$ 115,00. É isso aí, isso mesmo. Uma graduação de qualidade por um preço que só a sua BFF faria por você. Já pensou em estudar com toda a flexibilidade, autonomia, qualidade da maior especialista em EAD do Brasil com a sua BFF? Você pode. Então, não perca essa oportunidade de dar o próximo passo na sua vida, na sua carreira com a Unifael. Inscreva-se já com a Unifael. É assim ó, unifael.edu.br e faça dessa Black Friday a Best Friday Forever. Agora a gente volta a falar sobre procedimentos para o rosto. Também para a sua estética bucal com a OrtoVip. E hoje a gente está falando também sobre autoestima, né? Que tem tudo a ver. Tem uma enquete que você pode participar que a gente vai colocar na tela, colocando hashtag sim ou não. Você gostaria de fazer algum procedimento estético para o fim do ano? No próximo bloco a gente já mostra o resultado. E você pode aproveitar também para participar do falando nisso com a gente, enviando a sua pergunta sobre o assunto. Coloque assim ó, hashtag OrtoVip. Para concorrer a essa cesta aqui, muito bonita, presente da OrtoVip com vários produtos, tá? De higiene bucal. Doutor Otávio Fonseca está aqui ao vivo com a gente, é o diretor da OrtoVip. E agora a gente vai falar sobre o impacto que um sorriso bonito também causa nas pessoas. Não apenas um rosto bonito, né doutor? É verdade, né? A gente observa às vezes que as pessoas vão sorrir, né? Você olha no Instagram, nas mídias sociais, às vezes não sorri, não mostra os dentes, você coloca a mão na boca disfarçado, né? Geralmente a pessoa que tem problemas no sorriso, na estética, ela tenta se conter, né? E esse é comum porque quando o paciente chega na clínica é a principal queixa dele quando ele vai buscar a reparação estética, né? Fazer a reabilitação estética. A principal queixa, doutor, eu não consigo sorrir, eu tenho vergonha, eu tenho vergonha de frequentar os ambientes sociais com a minha família, né? Dentro do meu convívio também, de trabalho, enfim. Então o sorriso realmente diz muitas coisas a respeito de nós e quando nós não podemos também traz bastante consequências com relação a isso. E um exemplo disso é um vídeo que a gente vai mostrar e o doutor pode explicar mais com relação a autoestima do paciente quando há o cuidado com a saúde bucal e facial também, né? Vamos dar uma olhada, gente? Pode colocar, por favor. Esse é o caso, né? Que a gente fez. A gente fez uma montagem pra você ficar aqui, mesmo que você faça uma boa harmonização, sem um belo sorriso, né? Não fica aquele que eu chamo de quadro completo. Aí foi feita a reabilitação na Valéria, a gente fez o protocolo pra ela, né? Pra fazer a reabilitação, colocando uma prótese total sobre implantes, né? Removeu-se todos os dentes e colocou essa prótese pra fazer a reabilitação do sorriso. E já já nós vamos ver o resultado que aí sim, agora você vê como melhora, não só com relação à harmonização, né? O efeito estético facial, mas também o efeito estético quando você tem uma bela face com um belo sorriso pra poder completar esse quadro. De fato, fica muito harmônico e a Valéria, ela rejuvenesceu, não sei, muitos anos? Muitos anos. E o procedimento simples, né? Porque no caso dela, a gente só usou toxina botulínica e microagulhamento. Nossa, doutor, parece que tem ali um preenchimento também. Se eu não estou enganado, também foi feito o ultrassom microfocado, né? Sim, que ajuda. Mas é que a questão da boca e o protocolo, como o doutor mesmo faz, dá toda uma questão de alinhar toda a estrutura do rosto. Exatamente. É porque você faz o preenchimento, né? Quando você começa a perder dentes, você perde o que chama de suporte, né? Então, a boca começa a ficar murcha. É verdade. Quando você faz a reabilitação, você ganha esse volume, né? Pra qualquer reabilitação feita por um protocolo, eu sempre brinco com o paciente, né? A cirurgia plástica de 10 anos, a gente dá de brinde, porque realmente melhora muito essa situação. Agora sim, a gente vai ver, mais uma vez, o depoimento da Valéria, falando sobre essa transformação, gente, que a Ortovip proporciona, que não é só uma transformação do sorriso e da parte facial, mas é uma transformação de vida mesmo. A Valéria de antes e a Valéria de agora, eu posso te afirmar que teve uma transformação muito grande. Você vai, arruma o cabelo, faz maquiagem, tudo, mas aí você vai rir, os dentes não estão harmonizando com o rosto. O atendimento aqui na clínica foi esse indicado. O resultado que eu tive foi muito satisfatório e foi muito rápido, porque com a prótese, que era de poucos dentes, eu não conseguia, não conseguia falar direito, eu não conseguia ficar segurando, né? E fora o constrangimento de ir num restaurante, ter que tirar aquela prótese, porque eu não conseguia comer. A Valéria de antes e a Valéria de agora, eu posso te afirmar que teve uma transformação muito grande. Realmente, né? É uma mudança de vida e eu fico pensando uma mudança também de hábitos, inclusive na questão alimentar. Imagina só, né? Pacientes como a Valéria, que não conseguem mastigar direito, né, doutor? Quais são os principais problemas que surgem quando a saúde bucal não está em dia? É, dentro do quadro da Valéria, o que mais nos preocupou é a questão das infecções bucais que ela tinha, né? Nós sabemos que infecção bucal, ela pode a qualquer momento se espalhar pelo corpo, nem provocar condições, né, que pode inclusive levar a óbito, né? A gente não leva muito a sério isso, mas deve ser levado muito a sério isso. Sem falar de doenças sistêmicas que pode realmente também provocar na resposta disso. E a digestão começa pela mastigação, né? Se a pessoa não consegue mastigar direito, ela não consegue fazer uma boa digestão. Então, ela não consegue aproveitar bem os nutrientes daquela alimentação que ela está fazendo, né? O alimento entra, não é bem aproveitado, bem mastigado, triturado e ele sai realmente sem deixar o que ele veio para fazer. Que é deixar os nutrientes para que a gente possa ter uma boa saúde sistêmica. Gente, a Valéria participou do Quero Meu Sorriso de Volta, da OrtoVip. Ainda nessa edição, a gente vai trazer outras novidades sobre a próxima edição do Quero Meu Sorriso de Volta. Se você gostou do resultado que você viu da Valéria, então fique ligadinho que a gente vai falar ainda hoje sobre o Quero Meu Sorriso de Volta. Quero te lembrar também de participar mandando pergunta que já no próximo bloco, o doutor Otávio vai começar a responder, tá? Perguntas sobre saúde bucal e até sobre procedimentos no rosto, como você mesmo viu, e procedimentos que a Valéria fez. E aí você pode colocar hashtag OrtoVip para concorrer a essa cesta aqui recheada de produtos para você cuidar do seu sorriso. Agora vamos dar uma olhada na previsão do tempo com a X-Weather Meteorologia. Olá, boa tarde, Águida. Boa tarde a todos que acompanham Falando Nisso. Teremos um dia bem quente e ensolarado aqui no Vale do Paraíba, mas a partir do período da tarde, instabilidades atmosféricas já vão começar a trazer nebulosidade para a nossa região. Temos previsão que ocorram pancadas de chuva em praticamente todas as nossas cidades na madrugada dessa quinta para a sexta-feira, portanto teremos um dia quente e ensolarado e podendo ocorrer chuva durante a noite, e essa chuva já adiantando vai aumentar bastante na sexta-feira. As temperaturas máximas de hoje serão de 35 graus em Areias, 26 em Campos do Jordão, 32 em Paraibuna e 33 graus em Ilha Bela. Teremos uma tarde ensolarada de tempo predominantemente firme, 36 graus de máxima em Cachoeira Paulista, em Guaratinguetá. Teremos o predomínio de sol com 35 graus. E em Ubatuba, no período da tarde, já devem ocorrer pancadas de chuva com máxima de 34 graus. Falando ainda sobre o litoral norte, apesar da intensa instabilidade, em Ubatuba as ondas vão continuar mais baixas, não ultrapassando o metro de altura, e as rajadas de vento não serão superiores a 30 km por hora. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. O momento que a gente adora. Raiane Brancati chegou para separar, na verdade separou para a gente algumas notícias, algumas fofocas que estão rolando na internet. E aí, Raí? Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde para vocês aí de casa, boa tarde para quem está nos acompanhando. Hoje eu vou falar de uma influenciadora, gente, que olha, ela está causando nas redes sociais, a querida Virgínia. Isso mesmo, Agda. Nossa, ela sempre causa, né? Gente, ela causa e olha, os seguidores fiéis que ela tem, viu? A Virgínia vai fazer... Muitos protegem, né? Isso, uma festa de 50 milhões de seguidores. Ela que bateu a meta aí recentemente. 50 milhões de seguidores. Vai ser um festão, viu, gente? Esse festão vai ser num lugar mais badalado de São Paulo. Vão ser muitos convidados, muitos shows também, para celebrar esse momento que ela está vivendo nas redes sociais. Olha só que luxo desse lugar. Pessoal que está acompanhando aí, é lindo, né, Agda? Em São Paulo, né? Em São Paulo. Deve ser um local muito exclusivo. Sim, é uma mansão muito tradicional em São Paulo. Nossa! Uma mansão muito famosa. E aí, ela alugou o local para fazer no próximo dia 18 de dezembro a festa dos 50 milhões de seguidores. Ela que vem numa crescente, mês a mês, ano a ano. Ela sempre vem crescendo muito. É uma das influenciadoras mais seguidas do nosso país, né? E aí, ela vai fazer essa celebração dos 50 milhões de seguidores, muitos convidados, lista VIP. Vão ter shows incríveis, como Menos é Mais. Vai ter show também do marido, o Zé Felipe vai fazer show por lá também. Leonardo, todo mundo vai cantar nessa festa de 50 milhões de seguidores. O local é maravilhoso, gente. É, que estrutura. Agora, resta saber se ela vai convidar alguns desses seguidores. Será que ela vai fazer algum tipo de ação, assim? Segundo as minhas fontes, ela disse que sim. Ela vai convidar alguns dos seguidores dela para poder participar. Pessoas reais mesmo, né? Ela que sempre fez isso. Quando ela vai fazer uma festa, tanto quando ela fez o lançamento da We Pink, que é a marca dela, ela também fez questão de convidar alguns seguidores para participar, porque ela falou que deve o sucesso aos seguidores. É isso aí. Nossa, o pessoal vai querer, vai ter briga aí, né? Para ver quem que vai ser, não sei se vai ser um sorteio, como que ela vai fazer o esquema. Eu acho que se fizer uma inscrição, vai lotar muito. Meu Deus, mas que inscrição de vestibular, tu achando? Eu também acho, viu? Vai. Olha, eu vou falar agora de uma outra, eu vou falar de uma ginasta, a Flavinha Saraiva. Ela que brilhou muito nas Olimpíadas e está com um perfil numa rede de namoro. Nossa, é mesmo? É, gente, tá? Pode tirar a gente ali do canto da tela para a gente olhar o rostinho dela. Isso, para a gente ver a Flavinha Saraiva. Ela jogou para o universo, Agda. Nossa. Falou que agora ela quer arrumar um relacionamento, mas não quer nada sério. Depende também ali do momento ou de quem aparecer, né? Ela falou que quer curtir a vida e entrou no aplicativo de namoro. Mas entrou mesmo. Entrou com perfil, foto e tudo. Mas não precisa, gente, essa moça tão linda aí. Ela foi apontada. Deve ter algum amigo de um amigo, né? Que está solteiro. Ela foi apontada aí com um relacionamento com um MC recentemente, mas ela disse que era sua amizade e não fluiu e agora entrou no aplicativo de namoro. Eu acho que vai aparecer muitos pretendentes. Nossa, deve ter uma lista já para ela ali. Eu acho que também não deveria. Poderia jogar, por exemplo, no Instagram mesmo. Gente, estou procurando alguém. Quem quiser me chama no direct, algo mais simples, né? Dá umas indiretas, assim, né? Nos stories. Mas aí, enfim. Gente. Aplicativo. Ah, o pessoal, os meninos que estão solteiros vão lá. Ninguém faz de tempo mais, né? Hoje em dia todo mundo terminou um relacionamento aí. É um down like, outro down like? Como será que é isso, gente? Eu também vou dizer que eu não sei como é que funciona, né? Ah, tem que pegar. Somos comprometidas, não sei como é que funciona. Eu também não sei. Nunca nem vi esse aplicativo de namoro. Você sabe, Agatha, como é que funciona. Como que é? Eu não sei, não. E também não. Eu acho que o pessoal tem que dar match. Acho que tem que dar match, dependendo de alguém. É, um tal de match, assim, né? E dizem aí, um amigo meu diz que é assim, também não sei se funciona. É assim? É. Todo mundo, ah lá, tá andando que sim. O pessoal tá falando que sim. Vamos perguntar pra quem não tem problema pra responder, né? É, lá, o diretor também falou que é isso aí mesmo, né? É, dá match. E aí, acaba saindo pra se encontrar. Aí vai, rola um direct ali, um papo, né? Um direct, uma conversinha. E aí se encontra. E depois vai. Vamos ver com quem que ela vai se encontrar. Ah, não sei, eu nunca fiz isso, não. A gente volta a contar o primeiro encontro dela pelo aplicativo de relacionamento. Então, bem, conta com vocês. Cuidado, hein, moça. Tem que ter atenção, hein? Tá cheio de pegadinha por aí, de gente malandra, né? Que faz coisas erradas. Mal intencionada, né? Mal intencionada. Também concordo com você. Ai, obrigada, viu, por hoje. Olha, daqui a pouquinho, então, nós vamos voltar com os destaques, tá bom? Regionais de notícias e mais sobre saúde bucal com a Ortovip. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com três emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale. Uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com cinco horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A rádio, que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte, com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandivale.com No portal, você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandivale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo. De volta, mostrando mais uma cidade da nossa região. Adivinha qual cidade é essa? Não me lembro de termos mostrado essa imagem ao vivo aqui. Gente, é de Aparecida. Muito calor também na cidade. Agora, 34 graus. Mas a previsão é de que a máxima pode chegar a 35 graus de temperatura. Para todo mundo que está aí em Aparecida. A gente tem que se refrescar, beber álcool e tomar cuidado com esse sol e com esse calor, né? Muita gente passa mal mesmo. Um beijo para todo mundo da cidade. Agora a gente volta para falar sobre a Ortovip. A gente está tendo um dia aqui conversando com o doutor Otávio. Mas agora vamos mostrar um pouquinho da clínica para você. A Ortovip, todo mundo já conhece, é uma clínica especializada em tratamento odontológico que completa 23 anos de atendimento em São José dos Campos e também atendendo todo o Vale do Paraíba. O diferencial da clínica está em soluções para os problemas de saúde bucal e estética facial, com atendimento realizado por profissionais, especialistas e experientes que se inicia na infância, com a prevenção e o acompanhamento do desenvolvimento dentário e o crescimento facial. Já para os pacientes adultos, uma combinação completa de tratamentos estéticos, como clareamento dos dentes, facetas em porcelana e reabilitações para aquelas pessoas que perderam os dentes com próteses sobre implantes. Na estética facial, os procedimentos de harmonização são realizados com compromisso, responsabilidade e qualidade técnica para um sorriso perfeito, em harmonia com a sua face. É uma combinação perfeita para quem quer sorrir e realçar a beleza facial. Quer ter um sorriso lindo, em harmonia com o seu rosto? Nós indicamos a Ortovip. Ortovip construindo sorrisos, em harmonia com a face, realçando a sua beleza. Vamos dar uma olhadinha na enquete e agora a gente mostra o resultado, mas você pode continuar participando com a gente ao vivo, tá? E aí, gostaria de fazer algum procedimento estético para tirar aquela foto maravilhosa de fim de ano, do lado da árvore de Natal, mostrando os fogos assim, ao fundo, no Réveillon? Hashtag sim, hashtag não. Bora ver o resultado. A maioria, né, doutor? Olha só. 20% pelo que eu entendo está contente com o que está vendo no espelho. A maioria sempre quer fazer alguma coisinha diferente. Agora, doutor, a gente vai mostrar mais uma perguntinha para você que o Lucas gravou e tem a ver com um procedimento que esse a todo mundo quer fazer, viu? Estou aqui com o Carlos, vamos sair colinas, conversando sobre o tema de hoje, saúde bucal. Ele tem um sorriso muito bonito, é simpático, né? Obrigado. Carlos, me conta, clareamento dos dentes, a pessoa que quer agora passar o Natal, o ano novo com dente clarinho, você acha que é uma coisa rápida de fazer e fácil de fazer? É rápida e fácil, sim. Muito bom, é muito... Fica perfeito os dentes, né? É, você acha que dá tempo de fazer então agora já para o Natal? Com certeza. Vamos ver com o doutor Otávio, dá para fazer agora para o Natal, ficar com o dente branquinho? Bom, após o diagnóstico, a consulta que nós fazemos para ver as condições dentárias do paciente, não tendo nenhuma contraindicação específica momentânea, porque não tem muita contraindicação para o clareamento, né? Não sei, uma cárie, algum processo assim, pode ser feito numa consulta, né? A gente faz sempre usando o gel clareador, acompanhado e ativado por luz, né? E também para o laser que ajuda na sensibilidade pós-tratamento, diminuindo essa sensibilidade. Mas dá tempo sim, se você quer fazer o clareamento, dá tempo de fazer sim. Ô doutor, o clareamento, depois que faz a sessão, dá para ver já o resultado e é imediato? Ou ele vai melhorando ao longo do tempo? Não, o clareamento é você ver o resultado imediato. Nossa, é o que o pessoal gosta, né? Exatamente, e ele vai fazendo, o gel tem um efeito de aproximadamente 10 dias após realizado a sessão de clareamento, observando que você deve evitar alimentos com corantes, o café, o vinho, por exemplo, refrigerantes, que ajudam nesse processo que ele sempre vai ter um pouquinho mais, um upzinho, após a sessão de clareamento durante 10 dias aproximadamente. Agora a gente vai dar uma olhadinha nos comentários e nas perguntas. Obrigada pela sua participação e essa tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Sobre o clareamento dos dentes. A Fabi quer saber de quanto em quanto tempo é possível fazer esse procedimento? Então, Fabi, funciona assim, depende dos hábitos alimentares, tá? Depende de como você se alimenta, se você usa muito alimento concorante, isso diminui o tempo e a vida útil. Mas em média, de 2 a 3 anos, você mantém os dentes com um bom resultado de clareamento. Agora a gente vai mostrar a foto de uma querida, tá linda a Isabel, ela é de Taubaté, ela disse que sim, está fazendo algum procedimento e está muito feliz. É mesmo, né? Tem tudo a ver com a nossa alegria, com a autoestima, realmente melhor. É um beijo, viu, querida? Obrigada pela sua participação. Próxima pergunta, da Olga de Taubaté. Minha filha tem dores na boca constantemente. Ela disse que um dentista falou que ela tem problemas na articulação, porém não disse como resolver isso. O doutor poderia me dizer se tem como ajudar a aliviar as dores? Olga, entendo que deva ser um problema de disfunção crânio-mandibular, né? Que pode atingir não só a articulação, mas os músculos envolvidos, né? Com dores faciais, dores de cabeça, dores na região de ATM, dores na nuca, enfim. Realmente, dependendo do grau de problema que ela tem, ela pode ter realmente muitas dores. A maneira mais correta é você procurar um especialista, né? Para que ele possa te ajudar. Nós começamos sempre lá na clínica com laser terapia, pode ser utilizado, terapia neural, aplicação de fármacos na região muscular para verificar se melhora essa tensão muscular. Você pode usar placas que podem ajudar, dependendo da indicação, a estabilizar a condição do paciente, removendo essa dor. Tem vários procedimentos que podem ser feitos, obviamente, observando. Qual é o problema, né? Fazer a indicação correta do tratamento, o diagnóstico correto, para depois fazer a indicação correta de todas as ferramentas que nós podemos utilizar para tirar a dor da sua filha, tá, Olga? Vale a pena procurar, sim, porque as dores realmente incomodam, sabe? E viram feedback, né? A dor aumenta a tensão, a tensão aumenta e vai ficando aquela coisa assim. Olha, a gente sempre deixa os contatos da OrtoVip para você aqui na tela, tá? Então, se você se interessou, quer fazer uma consulta com o doutor Otávio para falar sobre os problemas que você tem de saúde bucal, ó, telefone 12-988-424296. Tá certo, né, doutor? Sim, tá perfeito. Eu deixei aqui na minha cola porque a apresentadora é míope e aí não consegue ler ali. Vamos à próxima participação, agora da Sueli. Doutor, tenho um sonho de realizar e colocar um implante nos dentes, mas eu não tenho condições. Só que, Sueli, o doutor Otávio tem um recado para você de um programa muito bonito que ele realiza aqui. Exatamente, Sueli. Nós temos o projeto chamado Quero Meu Sorriso de Volta, né? Você pode se inscrever pelo nosso WhatsApp, que ela acabou de dizer, mas eu posso repetir, que é o 12-988-424296. Você vai mandar a sua história, né? Se você quiser pessoalmente lá se inscrever na clínica, por gentileza, marque um horário para isso, para ter o melhor atendimento e você se inscreve no programa. E se houver uma indicação específica dentro do projeto, né, que a gente tem, você pode ser escolhido e ter o seu implante, a sua reabilitação do seu sorriso. Muito bom. Agora a próxima, ah é, uma outra coisinha que no próximo bloco a gente vai trazer novidades dessa nova edição. Vamos sim, com certeza. E a Sueli, aproveita a mulher, faça já a sua inscrição, viu? Para participar do próximo Quero Meu Sorriso de Volta. A Jéssica também fez pergunta e ela fala sobre perda óssea. Ela tem 31 anos, foi diagnosticada com isso. Tem algum tratamento estético que o dentista pode usar para tratar esse problema? Doutor, o que é a perda óssea? Então, a perda óssea é quando a gente perde a estrutura, né, aquele ósseo que ele suporta os dentes, né? Pode ser ocasionado por problemas, geralmente por doença periodontal ou problemas sistêmicos. É importante fazer o diagnóstico da causa desse problema, né, já que ela é jovem, para 31 anos já apresentando esse tipo de problema, é o considero jovem, né? Esse é um problema que começa, um problema não, é uma condição fisiológica que em condições de não patologia, não doença, ele vai com o tempo, por volta de 60, 70 anos, ter realmente um pouco de perda. Mas se você, com a idade de 31 anos, já tem esse tipo de perda, vale a pena sim você procurar uma ajuda e verificar o porquê está acontecendo e como controlar isso. A perda do tecido óssea, dependendo da região, a gente não consegue mais recuperar. Tá certo. Bom, daqui a pouco então, o doutor volta para falar mais sobre saúde bucal, responder as perguntas, pode colocar a sua e hashtag OrtoVip, para você concorrer a essa sexta, que no próximo bloco a gente vai fazer o sorteio, tá? Agora a gente vai para as nossas notícias regionais, direto da Band Vale SFM. Quem está ao vivo com a gente é o Gabriel Campoi e vai contar para a gente uma das notícias, um dos destaques do nosso jornalismo regional. Gabriel, boa tarde. Boa tarde, Ágada, boa tarde, doutor Otávio, boa tarde também ao telespectador do Falando Nisso. A gente traz hoje um destaque do Primeira Hora Regional, da nossa rádio Band Vale FM, a respeito de economia. E uma informação que vai direto para quem já está pensando em ir ao supermercado neste final de ano para começar a comprar os itens da ceia natalina. Ali no dia 24, muitas pessoas, assim como a minha família, a família de muitos, faz aquela ocasião no jantar para celebrar a chegada do Natal, com muitas comidas, muitas coisas gostosas. Mas neste ano, de acordo com uma pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o IPC, a FIP, a cesta de Natal deve ficar um pouco mais cara. A previsão é de aumento de até 9,16% nos itens principais da ceia de Natal. Que estão ligados aí a este aumento, de acordo com o que os economistas da FIP falam, ligado diretamente com fatores climáticos, de importação e exportação. O próprio azeite de oliva, por exemplo, que grande parte vem dos países de Europeu. A variação projetada para a cesta de Natal neste ano, inclusive, aponta um aumento também para o panetone de frutas cristalizadas. Ou seja, há um aumento à vista. Quem for ao supermercado pode ter algumas surpresas em relação ao que foi no ano passado. Inclusive, falamos com pessoas, com personagens, fomos até os supermercados e muitas pessoas já consideram, de fato, abrir mão de um item ou outro para este final de ano. As coisas estão caras mesmo, de fato. A gente traz agora até uma pequena lista com a variação de alguns alimentos que constam nesta pesquisa da FIP. Por exemplo, o queijo ralado de 100 gramas deve ter uma variação no preço de 2,53%. Deve ficar mais caro, 2,53%. Assim como o peru, de 7,55%. Deve ficar mais caro. O vinho tinto também, muito tradicional, 8,28%. Mais caro. Agora, o azeite de oliva extra virgem, como a gente havia dito anteriormente, que este é primordial no Natal. Muitas famílias não abrem mão de ter um azeite de qualidade na mesa do Natal. Deve ter um aumento de 21,3%, de acordo com o que é estimado pela pesquisa da FIP. No entanto, no sentido contrário, o macarrão espaguete de 500 gramas deve ter uma diminuição do preço, 2,17%. Assim como o champanhe, uma diminuição de menos 1,6%. O champanhe muito tradicional no Natal, mas muito tradicional também na virada de ano. Muita gente gosta de explorar o champanhe na virada de ano, para comemorar o Réveillon, para comemorar a virada de ano, a renovação dos votos, enfim, o começo de um novo período e tudo mais. Sempre, claro, abastecido com um bom jantar, com uma boa comida. Esse é um recado que traz a FIP. A gente repassa aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes da Rádio Band Vale FM. Tem que selecionar bem, viu, Agra, ao ir ao supermercado para fazer a compra da ceia natalina. Pois é, nós aqui no estúdio ficamos assustados, principalmente com o preço do azeite, né, e o quanto subiu, mais de 20%. Nossa, realmente, muito caro. Obrigada pelas informações, viu, Gabriel? Até amanhã. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos falar das novidades do Quero Meu Sorriso de Volta e também respondendo mais perguntas sobre saúde bucal. Até já, já. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com três emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com cinco horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A Rádio, que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Mostrando mais uma cidade da nossa região, a gente está vendo Ubatuba, um dia muito bonito na cidade, sem nuvens no céu e, nesse momento, 32 graus de temperatura em Ubatuba. Deve refrescar, gente, lá pelas 5 horas da tarde, final de tarde mesmo, que acaba caindo uma chuvinha, né? E aí fica aquela brisa gostosa, tem probabilidade de chuva, então, mais para o final do dia em Ubatuba. Agora é o seguinte, Lucas está de férias, mas ele sempre gosta de fazer algumas aparições por aqui. E tem um recadinho especial para você. Vem se dar bem na Black Açaí, uma semana mais especial, com ofertas imperdíveis. Quero destacar o seguinte, hoje eu vou passar para você ofertas para hoje, porque para amanhã, sexta-feira, eu não posso nem revelar, gente. Tem noção do que é isso? São preços que a concorrência realmente vai ficar de cabelo em pé. E você vai ter que vir aqui para conferir. E na loja, sempre que você vê escrito Black Açaí, é porque na bancada está com preços imperdíveis. Vamos conferir. E eu começo com uma dica imperdível para mamãe e papai, olha só. Fralda Huggies do tamanho M ao XXG, levando cada pacote por R$ 52,90. Outra dica muito legal para você, lenço umedecido Huggies, o pacote R$ 8,90. Levando três unidades, cada uma sai por R$ 7,90. Preço excelente para você do detergente Limpol, levando três unidades, cada uma sai por R$ 1,79. A loja inteira com preço incrível para você, inclusive no setor de elétrons. Essa Air Frye da Britânia está R$ 299, você pode dividir em quatro vezes. Esses preços, então, são para hoje, porque para amanhã eu não posso nem anunciar de ter um incrível que vai ser e para a concorrência ficar de cabelo em pé também. Quero lembrar que aqui você pode concorrer R$ 5 milhões de reais livres de impostos no aniversário Açaí. Como que você participa? Precisa cadastrar o seu CPF ou o CNPJ. Pode ser nesses totens que tem aqui na loja ou também pelo site ou WhatsApp do Açaí. Fez isso na hora da compra? Você vai passar, então, o CPF ou o CNPJ que você cadastrou e a cada R$ 100 vai ter um número da sorte. Para concorrer, R$ 5 milhões de reais livres de impostos, R$ 1.500 viagens e um navio Açaí com acompanhante e também R$ 50 mil em prêmios de R$ 100, que você pode ganhar direto no caixa. Mais informações, aniversarioaçaí.com.br Obrigada, amigo. Aproveite as férias. A gente está no último bloco agora falando sobre a nova edição do Quero Meu Sorriso de Volta, esse quadro criado pelo doutor Otávio Fonseca e a Ortovip, parceiros também da Ortovip, que transformam os sorrisos das pessoas. Tem vídeo e tem novidade, né, que o senhor gostaria de falar. Vamos dar uma olhada? Vamos sim, né? Primeiro vamos ver o convite, né, que a Érica faz para as pessoas que querem realmente reabilitar o seu sorriso, que tem problemas relacionados aos dentes, a perda de todos os dentes ou aqueles dentes que não estão mais em condições de serem reparados na cavidade bucal. E a gente tem um convite bem interessante, bem gostoso da Érica, que foi uma das pessoas que a gente reabilitou no nosso projeto Quero Meu Sorriso de Volta. Olá, tudo bem? Para você que tem medo de dentista, assim como eu, venha para a clínica Ortovip. Aqui com a total segurança, você vai ter seu sorriso de volta. Participe, inscreva-se no projeto Quero Meu Sorriso de Volta e acompanhe através do programa Falando Nisso as Novidades. Vem, inscreva-se, participe. Ó, que linda, doutora, ela viu a garota propaganda, né? Ela participou da última edição, foi? Ela foi a última pessoa que a gente, né, reabilitou. Realmente, houve uma mudança muito importante na vida dela. Quando ela chegou na clínica, ela sempre foi uma pessoa, assim, bem espontânea, né? Vocês observaram isso, mas ela chegou meio retraída, né? Na seleção, a gente conversou, na entrevista que eu fiz com ela, né, observando as condições, enfim, né, no exame clínico. E depois que a gente reabilitou, aí ela ficou bem falante, bem espontânea, sorrindo à toa, né? Mas realmente, né, depois que a gente reabilita o sorriso, as pessoas realmente mudam muito a vida, né? A sua autoestima, a sua relação com o trabalho, a sua relação com os amados, a sua relação com a vida social é outra pessoa. Agora, para você que quer participar do Quero Meu Sorriso de Volta, dessa nova edição, é o seguinte, tem que fazer a inscrição pelo telefone da OrtoVip, tá bom? Você pode fazer agora, inclusive, ligar para a clínica. Doutor, explica melhor como que é esse passo a passo. Bom, você pode mandar pelo nosso WhatsApp, né, mandar na sua história, algumas fotos, para a gente poder iniciar a seleção. Ou você pode ir pessoalmente na clínica, porque lá na clínica a gente tem condições de fazer um vídeo mais específico, fazer fotos mais técnicas, que nos ajudam sim, né? Não é uma vantagem específica, tá, para quem vai na clínica ou para quem manda as fotos pelo WhatsApp. Mas se nós tivermos condições melhores de fazer essa avaliação na entrevista que é feita lá, eu acho que fica mais fácil, inclusive, para a gente, para a minha equipe, poder selecionar a pessoa, né? E a única coisa que eu peço, né, que vocês, por favor, marquem o horário, né, o telefone está aí, que é o 988-424-296, para que você tenha um bom atendimento. Porque a nossa vida lá, ela é bem corrida, você chega lá sem marcar e a gente talvez não consiga dar a atenção que você merece. Aí você sai da sua casa, vai até lá, enfim, né, então, por favor, marque o horário que você será muito bem recebido. Gente, mais uma vez, tá, o WhatsApp 988-424-296, para você fazer a sua inscrição. Doutor, depois que vocês fazem a análise, aí sim, uma comissão, vocês que são dentistas, que acabam avaliando, gente, não é sorteio. Isso que o doutor Otávio, eu queria que o doutor Otávio explicasse. Vocês avaliam a condição da boca de cada pessoa, né, e vê qual que está a melhor para vocês trabalharem, não é? Exatamente, o que a gente avalia é o seguinte, se para o projeto, né, às vezes a pessoa tem falta de um dente, não é esse o projeto. O projeto é para reabilitar completamente. Pessoas que têm dente, pode participar? Pode. Desde aqueles dentes não estejam viáveis para se fazer uma reabilitação. Então, às vezes a pessoa tem dente, está com mobilidade, está com infecção, está com algum problema. Eles deverão ser extraídos, então nós vamos extrair os dentes e fazer a reabilitação. Ou aquelas pessoas que já perderam todos os dentes, né, essa é a indicação do protocolo, que é a prótese total sobre implantes, para as pessoas que perderam todos os dentes. Aqueles que têm dentes, que não tem mais como reparar, pode participar. E aqueles que perderam todos os dentes, já perderam todos os dentes, pode participar. Aí vai ser feita uma avaliação clínica, né, e aí são vários os critérios. E também tem a avaliação de necessidade. A gente procura, dentro de um contexto social, entregar para a pessoa que a gente acredita. Lógico, nós somos humanos e podemos, né, e nessa última seleção ficou bem difícil para a gente, porque muitas pessoas que participaram, a gente seleciona 10 pessoas. Desses 10, realmente a maioria precisava mesmo daquela reabilitação. Mas nós temos que escolher uma, me dói o coração um pouco isso, mas infelizmente é o projeto e é a condição, né, mesmo porque nós temos parceiros, enfim, tem todo um contexto dos bastidores para escolher essa pessoa. E isso está valendo, as inscrições, nós vamos continuar com as inscrições, vamos ter o nosso recesso de final de ano, mas esperamos você lá. Você está convidado a participar e a recuperar o seu sorriso. É, 2025, de sorriso novo, pode fazer a sua inscrição. Vamos dar uma olhadinha nas participações, dá tempo, diretor, da gente mostrar? Então vamos lá, uma última participação, doutor, que o nosso tempo também está acabando e precisamos fazer o nosso sorteio, hein, da sexta, daqui a pouquinho, fique ligado aí. Lucília Guimarães, eu sempre mordo a bochecha na hora de comer. Nossa, coitada, a Lucília deve doer, hein? É normal, doutor? Lucília, normal não é, nós temos que verificar o que pode estar acontecendo. Você pode, se houver a perda de um dente, né, então a bochecha pode entrar ali, enfim. Então é necessário uma avaliação clínica para a gente poder melhor orientar você e verificar por que você está mordendo a bochecha sempre ao se alimentar. Agora sim, para você que participou com a hashtag OrtoVip, vamos ver quem foi que ganhou essa sexta presente do doutor Otávio e da equipe da OrtoVip ao vivo, fazendo o sorteio, vamos ver. Três, dois, um, na tela! Não deu muito certo, é o computador que escolhe, doutor. Nádia! Nádia, a gente vai entrar em contato com você assim que o Falando Nisso terminar, tá bom? Pelo WhatsApp mesmo. Parabéns! Doutor, agradeço muito a sua participação aqui, é sempre muito enriquecedor, gostoso e parabéns por mais uma edição do Quero Meu Sorriso de Volta. É, eu que agradeço, né, a gente sempre está aqui em gratidão, né, por poder ajudar as pessoas, né, dentro desse projeto, junto do programa Falando Nisso, junto com a TV Band. E desejo a todos uma excelente tarde, saúde e paz. Um beijo para você, obrigada pela audiência, tá? A gente se vê amanhã. Tchau, 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 tchau.